Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo de celular. Hoje eu vim mostrar pra vocês, falar qual que eu prefiro mais, assim, tipo, se é Android ou se é iOS, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, se você chegou aqui agora através desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Vou ter um grupo no Telegram, vou deixar aqui linkado pra vocês, lá eu posto tudo que é de celular, posto foto, posto papel de parede, enfim, lá eu dou bastante diquinha pra vocês, então vou deixar o link aqui abaixo e também vou deixar o link no meu Instagram, tá bom? Então bora ao vídeo, tá gente? Eu tenho o... quem me segue aqui já sabe, quem tá aqui no canal há bastante tempo sabe que eu tenho o iPhone 11, né, na cor preta e tenho o Xiaomi 8 Lite, né? Esse Xiaomi aqui já faz um ano que eu tenho ele, esse aqui eu comprei agora no final do ano, em dezembro, em dezembro, foi em dezembro, e assim, gente, é... Cada um, eu gosto dos dois, tá? Eu gosto dos dois, no último vídeo eu falei aqui que eu talvez, ou não sei se vai esse primeiro ou o outro, enfim, que eu falei que eu tava querendo comprar o... um da Samsung, porque eu nunca tive o da Samsung primeira linha e tô com vontade de adquirir um telefone desse pra me testar, tá? A única coisa que eu não gosto do... é a configuração desse telefone aqui, gente, eu já falei em outro vídeo e vou repetir, é um telefone ruim de mexer, sabe assim, as configurações? Se você gosta, é... ok, tá? Mas é particularidade minha, eu não gosto, tá? Eu acho ele muito difícil de mexer nas configurações, tá? Pra deixar do jeito que eu quero, assim, no sentido de... por exemplo, Eu reiniciei ele, vou repetir de novo, outro dia, porque eu não tava achando... eu escrevia lá, é... fonte desconhecida Fonte desconhecida? É, pra baixar um aplicativo e eu não encontrava, eu clicava e não dava certo, entendeu? Então assim, travava, travava assim, não quer dizer, eu não conseguia ir, eu não conseguia ir adiante, entendeu? Então eu tive que reiniciar ele por causa disso, ele não tá com nenhum problema, nunca deu problema, é um telefone ótimo, tá? A qualidade dele é muito boa, ele não trava, ele é maravilhoso esse telefone aqui, tá? Não tenho o que falar desse telefone. Só que a duas coisas que eu não gosto dele é o áudio em vídeo, que eu acho um áudio muito fino, muito agudo E a configuração dele, eu não gosto. Eu vou ver se eu mexo na câmera, vai ver que tem um jeito de deixar o áudio do jeito que eu gosto, mas eu não tentei ainda, tá? O iPhone, eu não tenho o que reclamar, gente, o iPhone é o meu preferido, por quê? Ele tem tudo que eu quero aqui, o áudio é bom, tudo é bom, eu vou fazer um vídeo de áudio, de um telefone, do Xiaomi, eu quero só falar Zephone, porque eu tive o Zephone Do Xiaomi, eu vou fazer um vídeo com o Xiaomi e fazer um vídeo com esse aqui, pra vocês verem o áudio, como é diferente, gente, é sério, é diferente A única coisa ruim do iOS é o quê? É os aplicativos, porque a maioria dos aplicativos são pagos, apesar que todos que eu tenho aqui eu nunca paguei Mas temos agora que eu quero usar no Instagram, algumas coisas assim mais específicas São pagos, então você tem que pagar alguns aplicativos, é que eu não baixo tanto aplicativo assim, tá? Então só tem aqui os essenciais que eu gosto, eu baixei alguns novos aqui Se vocês quiserem, deixa bastante like nesse vídeo que eu venho aqui mostrar pra vocês Os novos aplicativos, tá? Mas assim, é um telefone extremamente maravilhoso, não tem o que reclamar, a câmera é boa, o áudio é bom É muito bom esse telefone, tá? Assim, ele é um telefone assim, é dos meus preferidos, eu não consigo ir assim totalmente só pro Android, tá? Ficar só com o Android, eu não consigo Porque tem coisa no iOS que eu particularmente gosto mais, tá? E tem coisa que eu gosto mais no Android Se juntasse esses dois assim, ia ficar maravilhoso, ia ter só um telefone, mas não consigo, tá? Esse daqui, como eu falei em outro vídeo, opa, eu trabalho, eu uso mais pro meu trabalho, tá? Que eu baixo música, faço um monte de coisa nele aqui, tá? Então é um telefone muito bom, tá? Pra você que quer um telefone bom, eu indico esse aqui Com essas duas particularidades Se isso aí interferir na sua compra, não compra, tá? Outra coisa, o iPhone, a única coisa negativa que eu acho desse telefone é isso É os aplicativos que a gente não tem Possibilidade, né, de baixar Sim, tem outra coisa também que eu não gosto dele É configurações, gente Tipo assim, se você quiser deixar aquele telefone bonitinho, bem bonitinho, não dá, tá? Mexer assim nos ícones, essas coisas assim, não dá É isso aqui, fica com isso aqui e pronto, tá? Eu posso até dizer, vou até me arriscar a falar aqui uma palavra Que eu acho que esse telefone aqui é meio minimalista, sabe? Que ele é bem clean, ele é um telefone assim que Não dá pra você fazer muita coisa, tipo Se você é daquela pessoa que gosta de telefone bem fofinho, bem tchan-tchan-tchan Não é, não te indico o iPhone, tá? Mas como eu gosto do operacional do iPhone, eu gosto muito do iPhone, tá? O Xiaomi, não, você já consegue Deixar ele do jeito que você quer Eu baixei até aqui uns, ó, eu modifiquei que eu tava com probleminha quando tava conseguindo configurar Mas aí eu descobri agora que no outro vídeo, eu não sei se vai esse ou esse Eu não sei se vou colocar no ar esse primeiro ou o outro Que eu tô mostrando de como você consegue configurar ele sem pagar nada, tá? Meu próprio Xiaomi Então assim, ele é maravilhoso esse telefone, tá? A tela dele é um espetáculo, ó, olha só Ela é maior do que a do iPhone Ó, a do iPhone é menor Deixa eu aumentar aqui um pouquinho da luz Ah, já aumentei Tá vendo? A do iPhone é melhor, tá vendo? E assim, gente, tem coisa aqui no iPhone que ele é mais fluida Do que a do Xiaomi Tá? Mas assim, são dois telefones extremamente maravilhosos Eu gosto dos dois, tá? Se eu vender esse aqui que eu tô querendo desfazer desse Pra me comprar um da Samsung, primeira linha Eu não vou ficar sem telefone, sem Android Porque eu gosto do Android Eu tenho um computador da Samsung que eu adoro Que eu comprei, tem vídeo dele aqui, vou deixar linkado aqui E tem também um computador da Apple Que tem bastante tempo, acho que tem uns 5 anos no meu computador da Apple Ele nunca deu problema É que eu não tô usando muito ele, que a minha filha aqui usa mais Eu editava muito vídeo no computador da Apple Mas agora eu tô editando no meu celular Porque esse aqui tem 226 gigas Então assim, eu tinha um iPhone XR Vou deixar linkado aqui também Mas daí eu troquei, viajei e troquei por esse aqui Ele é maravilhoso Eu gosto muito desse telefone Voltando aqui, né? No Xiaomi Então, eu tenho que falar pra vocês Eu comprei a Mini Band Acho que é assim, a Mini Band 4 Não sei se é assim que fala, gente Aquele reloginho dessa marca aqui, ó Da Xiaomi E eu dei pro meu marido aniversário Só que na viagem ele perdeu Ele amou, sabe? Aquele reloginho bonitinho com a Marlinda Ele amou E pena que ele perdeu Funcionava bonitinho, gente Os produtos da Xiaomi É muito bom Não tem o que reclamar Só a interface dele Que não me agradou muito Em algumas coisas, tá? Mas é isso Particularidade minha, tá? Mas se você gosta E viu que, né? Que isso não vai interferir na sua compra Ok Como eu falei pra vocês O áudio onde eu vou ver Se eu consigo configurar na câmera Porque eu não gosto do áudio dessa câmera Quando eu vou gravar vídeo Mesmo que eu ponho o fone O fone não O microfone lapela e tal Não é a mesma coisa, gente O áudio fica esquisito Não sei o que que é E eu gosto daquele áudio nítido, sabe? Perfeito Igual do iPhone Ou da minha câmera Minha que eu tô gravando aqui agora Mas assim, gente Esse aqui tem a particularidade dele, né? Que eu gosto E esse aqui também Então assim Eu fico com os dois, tá? Não consigo ficar só com um Não dá Pra mim não dá, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Os dois tem coisas positivas E tem coisas negativas Então assim Essas são o meu ponto de vista Até como usuária Como eu falei aqui Sempre falo nos vídeos Eu não sou profissional Da área da tecnologia Eu sou uma usuária Que eu gosto muito de tecnologia, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no meu canal Vou deixar o link aqui Do meu Telegram Porque daí vocês vão lá E ver tudo que eu tô postando lá Espero que vocês tenham realmente gostado Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau